Olha o que aconteceu ontem à noite. Dois bandidos foram praticar um assalto em uma farmácia no centro. Só que pra azar deles, tinha um policial militar de folga lá, que meteu o bala no vagabundo. E olha, o cara tá no lucro ainda esse marginal. Vamos rodar. Uma tentativa de assalto terminou com um ladrão baleado na área central de Londrina. Wesley Adamantino de Oliveira Frois, de 22 anos, estava acompanhado de um outro rapaz e anunciaram o assalto a uma farmácia localizada na Avenida Bandeirantes, próximo ao Hospital Evangélico. O que os dois assaltantes não esperavam é que um policial apaisana, que fazia compras no local, reagiria ao assalto. Evitou que o mal maior aí, ou quem sabe alguns dos funcionários aí fossem machucados, alguma coisa desse tipo. O Wesley Amantino, que foi baleado no estabelecimento comercial, foi socorrido pelo SEAT e encaminhado a poucos metros aqui do local para o Hospital Evangélico. De acordo com o sargento que atendeu a ocorrência, a situação dele é considerada grave. Tem um projétil armazenado lá em tórax, região de tórax, mais um em região de coxa, região inguinal. Bom, e esse ferimento ali, possivelmente tenha ocorrido uma hemorragia interna devido a essa gravidade? Exatamente. Hemorragia interna, né, foi transportada rapidamente aqui para o hospital, foi bem em frente ao hospital. Transportamos rapidamente ali para que ele passe por uma cirurgia, para que possa preservar a vida dele. Essa vítima, ela já tinha um sangramento intenso por dentro e que precisava logo ser encaminhado. A equipe médica do SAMU não esteve acompanhando essa equipe aqui nesse socorro, devido ao outro atendimento que ela está fazendo. Então foi comunicada a Central de Comunicações do Corpo de Bombeiro que enviou logo aqui para o hospital que fica logo em frente o evangélico. Em algum momento ele chegou a perder a consciência durante o tempo? Não, consciente, orientado a todo instante, sabia muito bem o que estava acontecendo. A polícia militar espera que com as imagens de circuito de monitoramento de empresas da região e da própria farmácia, possam ajudar a localizar o assaltante que fugiu do local. Todas as imagens aí que são filmadas aí na situação, elas subsidiam as investigações policiais. A polícia está aguardando, né, está aguardando informações para ver se pega o segundo bandido, né. Você ficou com dó desse maldito bandido aí? Está com dó dele? Então leva para a tua casa. Porque é essa raça aí que depois vai te roubar, que vai te assaltar e vai fazer maldade para a tua família, que vai expulsar você da tua casa. Entendeu? Ainda ainda a gente vê a hipocrisia de alguns hipócritas que, tadinha, a polícia não tinha que ter atirado nele. Ah, não atira não, deixa o policial levar um tiro na cara e morrer então. Não atire em bandido não. Começa a passar a mão, começa a levar bolinho para bandido lá na favela. Vá, 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 vá. Pelo amor de Deus, gente. Pelo amor de Deus, que o bandido se resolve é no cacete. É no cacete.